Olá, queridos, graça e paz. Hoje vou falar sobre oração em línguas, amém? Governo do Espírito. É um estudo, queridos, bem pertinente para essa geração em que vivemos, em que heresias têm entrado nos púlpitos, amém? Voltemos ao ensino da doutrina primitiva, amém? Sim, queridos, existe um evangelho reformado que tem, amados, pregado contra a oração em línguas, amém? Existem três ou quatro tipos de oração em línguas. Eu vou deixar o link aqui abaixo do meu testemunho de oração em línguas. Existem as línguas para oração, não é falar, é orar, porque quem fala a Deus ora. Existe a oração para edificação própria, existe a oração com intérprete, estrangeiro e intercessão. São quatro. Hoje eu vou falar da minha experiência. Muitos pastores reformados pregam contra, queridos. Eu não sou contra, porque eu, por anos, eu sigo também ensinos reformados, amém? Só que devemos ter a experiência, porque o que é o governo do Espírito? O governo do Espírito, queridos, não inclui a alma, amém? E nem o corpo, porque quem é governado pelo Espírito, a alma se sujeita, como está em Salmos 42. A minha alma obedece a Deus, amém? Eu digo a minha alma, espere em Deus. Então, esse versículo, queridos, quer dizer que devemos se sujeitar ao Espírito de Deus, à voz de Deus. Amém, queridos? O meu maior testemunho é a experiência com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é simples. Por que o Senhor Jesus nos ensina para sermos como criança, para receber o reino? Por que devemos ser humildes para receber o reino? Vou ler um versículo, está em Isaías 28, 28, verso, vamos ler verso 10. Isso aqui, amados. Deus, é um julgamento de Deus. Deus está falando. Este povo, quem é este povo? Essas igrejas, queridos. Muitos irmãos só querem preceito sobre preceito. Não querem viver o sobrenatural. Amados, a palavra de Deus, ela só pode ser entendida em espírito. Por mais que você leia livros e entendimento de homens, Deus, amados, Ele não anulou o princípio do reino. Amém? De o buscar de todo o coração. A humildade é buscar de todo o coração. Amados, Deus não está preocupado com a oratória. Deus não está preocupado quanto você lê. Mas, amados, o mais importante é santificar. Esse versículo 12 se refere a 1 Coríntios 14, 21, que muitas igrejas têm esquecido. Que nos diz, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei este povo. E ainda assim não me ouvirão. Deus está falando, queridos, que Ele dará dons. Falar em línguas é um dom. É disponível para todos. E mesmo assim, muitas pessoas não entendem. Porque não buscam. Está lá em Tiago 4. Pedir, expedir. Porque pede coisas da terra. Não pede a sabedoria do Espírito. Pede o entendimento. Mas não pede. Porque o Senhor diz que repousará o Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de temor. Muitos usam, queridos, a palavra de Paulo. Que fala assim, ah, é melhor profetizar. Mas Paulo fala, eu dou graças a Deus porque eu falo mais em língua que vocês. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ó, e eu quero, aqui é uma sugestão de Paulo. Verso 5 do capítulo 14. E eu quero que vós faleis em línguas que todos. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que fala em línguas estranhas. Então, amados. Olhe o verso 6. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas. Que vos aproveitaria se não falasse por... Se não falasse... Se vós não falasse ou por meio da revelação ou da ciência da profecia ou da doutrina. Glória a Deus. Assim também vós, se com a língua não pronunciaste palavras bem inteligentes. Como entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Amados, aqui Paulo está exortando. Que os irmãos não buscam essa prática. Da oração em línguas. Paulo não está anulando falar em línguas. E que muitas igrejas falam. Tanto que o título, queridos. Quando vemos o dom de profecia é superior. Por quê? A interpretação. É importante que todos entendam. A oração em línguas é para edificação pessoal. Mas Deus quer, amados, também que nós busquemos uma vida em espírito. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz o verso 5 de 1 Coríntios capítulo 14. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está nos ensinando, queridos. A palavra de Deus. Que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Que nós não devemos anular nenhum nem outro. E muitas igrejas estão anulando. Os dons espirituais que têm a ver com a piedade. Isaías proclamou isso no Antigo Testamento. E cumpre no Novo. Por quê, queridos? Cumpre. Porque a palavra é poder para todo o que crer. Amém? E Isaías foi um profeta pequeno. Sim. Sempre, amados, desvaloriza o profeta pequeno. Mas o Senhor continua o mesmo. Ele quer, amados, que sejamos humildes. Um coração contrito e quebrantado. Amém? O governo do espírito, amados, requer anular a voz da alma. No livro de 1 Coríntios 14, ainda fala que fica sem fruto orar em língua. Sem fruto na alma. Mas o seu espírito está orando a Deus. Porque a alma, ela quer governar. O corpo quer governar. Ele não quer, amados, que o Espírito Santo ore. Mas hoje, eu te incentivo. Comece a buscar esse dom. Comece, amados, a ter a fé. Amém? Para te edificar. Porque Paulo fala também. A palavra fala. Aquele que ora a língua estranha, também busque a oração. Aquele que ora a língua estranha, a interpretação. Por quê? Um dom aperfeiçoando o outro. Porque devemos pedir ao Senhor. Amém? E como é que vamos pedir? Orando em línguas? Se não ora em línguas, ore para que você fale. Porque é para todos, queridos. Então, nós não podemos falar, amados, sem ter experiência. E essa experiência é maravilhosa. Vou falar com vocês, amados. É uma das coisas que me ensinou a orar em língua. Amados, eu não fiz teologia para entender a palavra. Eu consigo interpretar a palavra, amados. Amém? Eu só oro, Espírito Santo. Toma minha mente, o meu coração. Então, quando Ele toma, é governo. Então, queridos, eu não fiz a teologia. É importante. Mas, Deus, Ele o quê? Aniquilará a ciência. Você, queridos, não precisará que alguém sempre te ensine. Porque quando você exercita os dons espirituais, amados, vocês terão entendimento de todas as coisas. Porque quem discerne o que é espiritual? Ninguém. Só Deus. Amém? Então, coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Coisas carnais da alma se discernem com a alma. Por isso existe a ciência, amados. Existe o Espírito. Amém? Se sujeite ao Espírito de Deus. Então, amados, hoje, exercitamos os dons espirituais de edificação, que eu te cito hoje. O dom de línguas, amados, eu não tenho dificuldade de interpretar a Bíblia. E nem dificuldade, amados, de diferenciar um falso profeta e um verdadeiro profeta. Isso se chama dom de discernimento de espírito, que todos devem buscar. Então, amados, Satanás, ele não pode interferir na sua oração em línguas, porque é a oração perfeita que sobe para Deus. Não é a salvação. A salvação é graça. Obra gratuita, que está lá em Efésios. Mas você deve buscar edificação pessoal. Amém? Então, é imprescindível. Então, não terá quem fique te ensinando. Amém? E muitos homens, muitos cristãos, muitos pastores não estão ensinando isso à igreja. Amém? Porque nós somos a igreja. Você não vai deixar de congregar. Mas você espiritualmente sairá da Babilônia. Amém? Você saberá diferenciar as religiões do diabo e as religiões de Deus. Aquelas do púlpito, amados, e aquelas que não são. Amém? Porque o Senhor confundiu a sabedoria daqueles que se acham instruídos nessa terra. Amados, eu vou postar mais estudos em referência ao governo do Espírito. Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Fica na paz. Amém? 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 Que dialogue.